e é agora ou nunca agora se ele pegar ele continuou com o kit se ele errar se você fizer o gol ele vai ter que dar para alguém o que é isso moleque tá até marrento pai é né pô agora estamos uniformizado para caraca viado que eu vi caramba eu acho que então trajado que ficou bem de você em pai goleiro né de verdade agora você está posturado sem brincadeira nenhuma agora você impõe respeito de verdade põe né eu a térmica aqui nossa deixa eu ver a luva diferente vamos ver a luva cara mano na moral olha a diferença que fez a roupa nele agora agora olha eu falo assim nossa dá para ir no gol do meu time da né dá vai dar uma confiança né eu acho que eu tenho certeza vai catar melhor porque eu acho que os caras vai te respeitar vai estar com mais medo olha o cara vai me ver e falar o que caramba se assusta já né se assusta parabéns pela conquista espero que a galera tenha gostado deixa muito like se você não viu o vídeo que ele ganhou tudo velho vai é o vídeo anterior se inscreve e boa sorte vamos ver se você melhorou aquele esquema 10 chutes só que você está ferrado é que nada no vosso canal é fácil a gente vai estar 15 chutes meu 5 chutes do seno então você tem uma vantagem já é se você tomar quatro gols sabe o que vai acontecer aí eu acho que sim mas eu quero ouvir de você o que mas não tô até com medo de falar devolveu o kit devolver não dá pra alguém que não vai ser você e não é mentira eu tô falando sério beleza pode ser não é pode ser vai ser vai ser independente não demorou pode ser muito like se inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais beleza toda vez aparece alguém aqui tem as redes sociais sigam a galera que é muito importante para de rolar e vamos para esse vídeo posso perder essa roupa rapaziada se bem que dá para outra pessoa importante mas é meu ambiente de trabalho minha uniforme de trabalho então eu preciso pegar lança a bola eu tenho um toque para dominar outro para chutar ele vai começar tomando gol não vou perdoar vai valendo primeiro desafio domino juninho ó foi rápido hein foi rápido ele fechou bem primeiro chute conseguiu defender eu tô soltando a perna ainda me perdoem galera não vou deixar o goleirão vai mudou e vai mudou e é o monstro é isso que eu queria eu queria ele assim para eu voltar a ter o melhor goleiro do youtube entendeu faz tempo que eu não tenho vamos ver se ele é páreo para mim valeu meu deus o impossível aconteceu caraca mano não tem como passar velho na moral caramba não não estou eu tô na noia se transformou parabéns mano que defesa vai cn capricha em chuta forte do outro lado agora ela lá no vazio tá jogando demais velho tá jogando demais não moro comenta aí fala se ele se deu uma transformada ou não agora mano chega chega de deixar quatro chutes quatro defesas beleza agora vou chutar de média distância perto média distância ele fecha muito bem mano muito difícil fazer o gol nele vai cn faz o gol t caminhando de concentrated aí é ae! amém senhor? ufa! depois de 5 chutes o primeiro gol foram 6 chutes 1 gol ou seja se ele tomar mais 3 né faltam 4 ele devolve ele dá o kit protein alguém será que ele vai tomar agora a gente vai complicar mais ainda penalti Pênalti. Tem que respeitar o Juninho. Tô usando. Vai, seu gol! Nossa, velho! Que merda, velho! Que defesa, piada! Mano, que que... Não, vem lá. Na moral. Sempre deixa ali no meio, sempre deixa o meio ali, ó. Mas o que que tá acontecendo? Deixa o meio de segurança. Os ônibus dos batalores só quer bater no meio. Tô com essa gracinha. Deixa o meio ali na segurança. Deixa ele bater lá, então, pô. Primeiro do Juninho eu tomei porque eu fiquei no meio lá esperando ele bater. Mas o Senna é outra pessoa, né, pra bater. Então, ó. É isso, rapaziada. Mano, por enquanto foram... Véi, já foi quantos chutes? Já foi oito, mano. Você tomou dois gols. É. Ele transformou mesmo essa lula, mano. Se ele tomar esses dois agora, ele tem que dar. Se ele não fazer... Vocês entenderam, né? O placar tá na tela e vocês entenderam. Mano, deixa muito like, segue a gente aí. E vamos pra finalizar. Eu vou escolher o meu, o Senna escolhe o dele. Eu quero bola rolando, Senna. Ele não vai pegar. Ele não vai pegar, velho. Eu tô tentando fazer o vídeo certo. Eu tenho dó dele? Tenho, mas... Ali, ó. Daí, ó. Daí, ó. Nossa. E bota aí só. Nossa, vai estourar? Vai! Ai! Ele quase tinha pego, mano. Quase que ele tinha pego, velho. Na moral, parabéns. Monstro, velho. Senna, é agora ou nunca? É agora ou nunca? É agora ou nunca. Se ele pegar, ele continua com o kit. Se ele errar, se você fizer o gol, ele vai ter que dar pra alguém. Olha só as mãos, hein? Na minha, né? Vai na minha. Vai querer dar pra quem? Vai. Não, não dá pra ninguém não, mano. Esse aqui é meu equipamento. Último chute. Vai escolher o quê? Pode abrir o desafio? Não. Estamos sem gratividade, pai. Boa por cima. Então vai. Último desafio. Vamos lá, então. Último desafio. Ele merece. Vamos, rapaziada. O kit é meu. Vai lá pra fora. Ele ganhou o kit e vai jogar com ele. O kit vai jogar com ele. Boa, moleque. Pai, na moral, na moral, tô falando sério. Claro que eu queria que ele ficasse com o kit, mas eu não aliviei, mano. Ô, você se transformou. Eu tô confiante agora. Ó, você pode jogar comigo, velho. Todos os times de pelada que eu for, eu vou te levar no gol. Não, fechou, mano. Tô muito feliz aqui, rapaziada. A chuteira transforma mesmo. Já é diferente de pegar de futsal do que da de campo. E a luva, e a luva. E a luva, meu Deus. Nem se fala. Tô segurando. Deixa muito like e comenta. Se em breve ele pode... Eu faço uma surpresa pra ele. Se vocês pedirem muito. Adidas, Nike, sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Tchau.